Nunca eu vi pra ter da vida Este é o dia nacional do vaqueiro E o público esperancioso O povo corre pra nos assistir O povo aplaude de pé O povo assiste a festa do vaqueiro Com mais um ano de emoção É a 46ª missa do vaqueiro Gente de todo o Brasil Do Nordeste inteiro Vem ver, assistir A coragem, a graça do vaqueiro A vida do vaqueiro A coragem, a graça 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 do vaqueiro A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL